A gente falou de inteligência artificial, acredito que pelo que a gente conversou é uma delas. Qual outra? É de vida fora da Terra. É isso que eu ia falar. É vida fora da Terra. Não é? Assim, sabe aquele tipo de questão que parece que tu sente a resposta? Tu sabe assim, tipo, eu sei que deve existir vida fora da Terra em algum lugar do nosso universo. Provavelmente. Mas é uma questão estatística, sabe? É impossível não ter, né? Para parâmetros humanos, o universo observável é quase infinito. E mesmo uma probabilidade muito pequena multiplicada por infinito, que é uma coisa muito grande. Então, para mim, é só uma questão de, tipo, com certeza existe. Agora, se a gente um dia vai fazer contato, é outros 500. Ou se eles vão fazer contato. É, isso é outro 500. Quase que eu derrubo o sininho. É outros 500. Mas eu estou estudando recentemente para fazer um vídeo sobre o sinal UOU. Já ouvi isso falar? Já. O sinal UOU, para quem não sabe, foi um sinal de rádio. Que a gente recebeu num telescópio em Ohio. É Big Ear o nome do telescópio. E, na verdade, é diferente das cenas de Hollywood, que tem alguém esperando para fazer aquele momento de descoberta. Tipo, oh, meu Deus, um sinal. Será que são os malditos alienígenas? Não tinha ninguém na sala. Ninguém? Ninguém. Porque era 10 e 15 da noite. Tá. Então, alguns dias depois, um astrônomo responsável lá pelo projeto, ele estava analisando os sinais recebidos e tudo mais. E a gente recebeu um sinal de 72 segundos. E por causa do... Por que ele era diferente? Aí que tá. Vem comigo para 1959. Viagem no tempo. O ano em que foi lançado um artigo por dois físicos da Universidade de Cornell, se eu não me engano. Que eles estavam... Só para contexto, nessa época, foram as primeiras vezes que a gente começou a seriamente buscar por vida fora da Terra. E eu digo seriamente através de institutos sérios, tipo o CETI. Que é tipo... É o Search for Extraterrestrial Intelligence. E nesse artigo, esses dois físicos estavam tentando estipular, ok, se eu fosse uma civilização inteligente e eu quisesse contatar outras civilizações inteligentes, de que maneira eu faria? E eles passaram por várias ideias, várias coisas. Ah, talvez eles usassem raios gama, que são extremamente energéticos e chamariam atenção, mas eles descartam essa hipótese porque precisaria de muita energia na fonte para emitir esses raios. Não seria tipo prático, não seria eficiente. E aí eles chegaram à conclusão de que existe meio que uma faixa do espectro eletromagnético que é perfeita para mandar sinal no espaço. Que é a faixa da linha do hidrogênio, que é 1420,4 MHz. E por que ela é tão boa? Porque ela não é barrada pela poeira que tem no meio interestelar. Ela atravessa. Ela atravessa. É como se o universo fosse meio que transparente para essa frequência de onda eletromagnética. Chuta qual foi a frequência recebida no sinal UOL. Foi nessa frequência? 1400... Lembra que a da água é 1420,4. Tá. 1420,4556. É muito próximo da frequência que a gente esperava receber, se um dia recebesse comunicação vinda de outra civilização. Outro motivo pelo qual essa linha é especialmente interessante é porque qualquer civilização minimamente tecnológica conhece ela. Assim, foi uma das primeiras fontes que a gente descobriu, provavelmente, de ondas eletromagnéticas. Ela é emitida pelo átomo de hidrogênio no estado neutro. Então não é nada muito tecnológico. O difícil é, tipo, literalmente o elemento mais abundante do universo. Então tá ali, qualquer civilização minimamente inteligente conheceria. E a gente recebeu uma comunicação com uma frequência tão próxima, tão próxima, que até hoje o sinal UOL provavelmente é o melhor candidato que a gente tem de comunicação extraterrestre. Mas aí vem a pergunta. Por que não mandar um oi melhor? Uma mensagem maior? Uma coisa mais palpável? Uma coisa que a gente não tivesse dúvida. Por que ele mandaria isso e não um sinal de rádio na língua deles, por exemplo? Se eu falasse com formigas e elas não me respondessem, será que elas não iam estar se perguntando a mesma coisa? Por que ele não fala na língua dele e talvez usar o método mais comum e mais fácil seja a maneira mais fácil de mostrar... De o primeiro contato. É, de mostrar que tu tá ali. Entendi. Porque em vez de tentar, por exemplo, vamos supor que existam só três civilizações inteligentes na Via Láctea. Por que eu vou tentar todas as minhas chances, toda a minha sorte, usando uma coisa muito, tipo, pensada, muito diferenciada? Se na verdade eu posso tentar a coisa mais comum e mais fácil de trafegar pelo universo, que é a linha de hidrogênio. E nunca mais? E nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. E não foram falta de tentativas. Mas ele tava apontado pro lugar certo na hora certa? Então, esse telescópio, ele ficava fixo. A única coisa que podia ser regulada dele era a altura até o horizonte. Então, ele tava ali escaneando o céu e o próprio movimento da Terra que fazia ele varrer o céu. E quando ele passou mais ou menos por uma região próximo da constelação de Sagitário, foi quando ele recebeu... Por causa do design do... É como se fosse Big Ear, em inglês é a grande orelha. E é como se fossem dois detectores assim. Então, é como se ele varresse duas áreas do céu ao mesmo tempo, só que essas áreas não são a mesma. Elas não têm um encontro uma da outra. Tem uma lacuna entre elas. É, tem uma lacuna entre elas. O sinal foi ouvido 72 segundos, que é exatamente a janela de tempo que a varredura acontece. Ah, não é que eles mandaram por 72 segundos. É porque pegou, porque passou lá. Só que não pegou na outra. Por que não? Pegou em uma só. Porque parou? É. E nunca mais. Cara. Isso é muito bizarro. Se você que foi o ET que mandou aí, tá assistindo esse programa, manda um superchat pra gente, né? Falando... Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? Se não, você assistiu o contato ou leu o livro contato, né? Que lá... Como que é o lance? Eles mandam... Cara, é assustador, né? Então, a ideia que eles usam de comunicação no contato... Vem do Carl Sagan, inclusive. E a ideia que eles usam de comunicação é justamente essa tua ideia. De mandar alguma coisa a mais. Por exemplo, eles começaram a bipar os números primos. E aí, tipo, acho que números irracionais, coisa do tipo. Tanto é que uma das alternativas que a gente imaginaria também de frequências pra gente procurar pelo universo seria alguma frequência de algum número irracional vezes 1420,4. Tipo, pi vezes 1420,4. E a razão esperta disso é que esse número irracional, ele não... Não existe nenhuma frequência natural conhecida que faria essa frequência. Nenhum fenômeno natural que geraria essa frequência. Então, isso deixaria mais óbvio ainda que foi de uma geração artificial. E eu acho essa história do sinal Uou fascinante, porque até hoje é a nossa melhor provável comunicação extraterrestre. É engraçado, eu achei que já tinha sido descartada como não sendo extraterrestre o sinal Uou. Não. Existem várias... Assim, só pra deixar bem claro pra todo mundo que tá assistindo também. Assim como ela não foi provada, que não é... Ah, sim, não é prova. Ela não foi provada que há uma comunicação extraterrestre. Isso tem que ficar bem claro. Mas de todas as nossas possíveis... Não pode ser um erro também. Não. Tá descartado já. O erro tá descartado. E, inclusive, uma das coisas que descarta o erro é que depois foram feitos cálculos. O físico que cuidava daquilo. Ele conseguiu calcular até o efeito Doppler da fonte que enviou, coisa do tipo. E outra coisa que evita erros é que a linha do hidrogênio de 1420,4 MHz é tão importante pra radioastronomia que ela é uma das frequências protegidas na Terra. Ninguém pode transmitir. Ninguém pode transmitir. Ou as coisas são reguladas pra não transmitir nessa frequência. Então, isso deixa tudo ainda mais... Tipo assim, fontes terrenas não... Até chegar na cogitar se, por um acaso, não foi algum satélite que resbalou ali de um jeito específico. Só que a chance disso acontecer daquele jeito específico, naquela hora específica, é tão baixa, sabe? Que é mais fácil, tipo... É mais provável vir de uma civilização extraterrestre do que, por exemplo, de um satélite. E hoje em dia tem antena pra caramba apontada pra todo o outro lado e nunca mais? Sim. Mais de 50 observações subsequentes foram feitas e nunca mais foram ouvidas. E eu lembro que lá no livro... Eu li o livro e depois vi o filme, né? Que fala que uma das primeiras transmissões, ou a primeira transmissão que foi pro espaço, pro mundo, foi um discurso do Hitler. Sim, da abertura das Olimpíadas de... Agora eu só não sei se foi 38 ou 36. Que bizarro. Mas o primeiro discurso televisionado com ondas do espectro eletromagnético mundial foi o discurso de abertura das Olimpíadas de Munique, Hitler discursando. Então, desculpa o spoiler, mas esse filme é antigo, livro também. Os alienígenas... Ele acaba de uma maneira bem ruim, tipo, bem mal. É, os alienígenas mandam de volta essa transmissão pra gente. Tipo, recebemos, toma de volta. E aí imagina o medo da galera. Falando, caramba, os caras estão vendo que a humanidade é o Hitler, né? Tanto é que se a gente estivesse em outra estrela hoje, recebendo pela primeira vez a comunicação da Terra e visse essa mensagem, e ela não tivesse perdido potência o suficiente pra não ser mais reconhecível... Porque também tem isso, né? Também tem isso. Conforme a mensagem vai se propagando, ela vai perdendo potência no espaço. Essa civilização alienígena veria todo o desenrolar das Olimpíadas, Blitzkrieg, início da Segunda Guerra Mundial. Inclusive amanhã pede um resumo pras pessoas... Ele vem, pessoal de Segunda Guerra, né? Já pode pedir o resumo pra eles pra contar pros alienígenas, sabe? Com certeza. Se eu fosse um alienígena recebendo notícias da Segunda Guerra, o que eu iria... Eles viram o que tá acontecendo lá na Terra, vamos acompanhá-la. É, tipo isso, entendeu? Eles veriam todo esse avanço. Que doideira. E tem gente que é contra o que o Calcega, o pessoal fez, de mandar tanta informação da gente pro espaço aí, né? É, teve... Tá por aí ainda, né? Sim, teve tanto a mensagem de Arecibo, que foi uma mensagem com ondas de rádio enviada pelo telescópio de Arecibo. O que a gente mandou? Uma saudação? Eu tenho uma camiseta disso. Ela é... É como se fosse... Como é que eu vou te explicar? Tipo, imagina um grid. Tá. Um grid de vários quadradinhos. Tá. E cada bit vai mandando alguma informação específica. Tem os números de 1 a 10 em binário, tem a forma da dupla hélice, tem meio que um desenhinho de como seria um ser humano, tem, se eu não me engano, um átomo de hidrogênio. Então, tem vários desses elementos pra tentar, tipo, identificar, tipo, uma origem de um sinal não... Tipo, é, um sinal artificial. Isso foi antes do que era Voyager? A mensagem de Arecibo foi depois, se eu não tô enganado. Só que as Voyagers, elas tiveram um papel mais simbólico do que uma tentativa real de comunicação, né? Porque as chances de uma civilização interceptar uma sonda no meio do espaço é, tipo, quase nula. Exato, um grão de areia... É, o espaço, como o nome diz, é bem espaçoso. Exato. Bastante espaço vazio. Alguém teria que captar aquilo e ter um disco de ouro, né? Olha lá, é isso? Essa é a mensagem de Arecibo. Ali em cima, se eu não tô enganado, são os números de 1 a 10. A segunda coluna, não lembro de cabeça o que que é. Ali é aquela parte em que tem a... Tem o verde e depois o branquinho... Essa parte branca com o azul é a dupla hélice do DNA. O ser humano, né? O ser humano, a proporção do ser humano. A parte de baixo roxa é um diagrama com os diâmetros precisos do telescópio de... Do rádio telescópio de Arecibo, de onde a mensagem foi enviada. E em cima da parte roxa, aqueles pontilhadinhos com o quadrado grandão na direita, é o sistema solar. O Sol é o quadradão? O Sol é o quadradão. E a Terra é mais ou menos... Tá vendo que ela tá deslocada? É, por quê? Porque ali é a Terra, de onde veio a mensagem. E por que ela tá deslocada? Pra mostrar que é a Terra? É, tipo, ela veio daqui, sabe? Pra deixar em evidência. Ah, entendi. Ela foi pensada essa mensagem justamente pra ser entendida. Por uma pessoa que não faz ideia. Vamos supor que a gente recebesse uma mensagem semelhante de outra civilização. A gente provavelmente ia olhar pra essa mensagem... E começar... E começar a pensar algo do tipo, sabe? É, o que é aqueles primeiros... É. Se eu não me engano, aquele verde são os aminoácidos. Se eu não me engano, tá? Por que vai mandar aminoácidos, né? Porque é a estrutura formadora da vida. Manda a foto do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Na época eu acho que o Brad Pitt não tava nativo ainda. Não tava ainda, né? Nem o deepfake dele. Cara, que doideira. Até essa opção do que mandar deve ser uma discussão longa, né? E foi. Porque vamos supor que tu tá querendo fazer uma comunicação séria. Quem que responde pela terra? Tanto que no disco lá, qual música vamos colocar lá no... Ele coloca todas. É tipo, parece que chegaram pro pessoal da NASA e falaram... Ah, qual música vamos colocar assim? Sabe? Tipo, bota tudo, assim. Bota... E colocaram o quê? Tem Chuck Berry. Ah, colocaram bastante. Colocaram. Tem aquela Johnny B. Goode. Excelente música dele. Tem, se eu não me engano, algumas do Sinatra. Elvis. Tem várias também imagens e vídeos de pessoas falando, se eu não me engano, oi nas suas línguas. Então, tem português, tem alemão, espanhol, inglês, francês, italiano. Até línguas, tipo assim, pouco faladas, tipo de tribos isoladas ou coisa do tipo. Tem também representado naquilo. O Sagan, eu acho que ele tava junto no projeto e além de ser um grande cientista e divulgador científico, ele também era uma pessoa muito boa em pensar em marketing, mas no bom sentido da palavra. Tipo, se a gente vai tentar fazer uma comunicação séria com alienígenas, como que a gente pode envolver a maior representatividade do mundo possível em um espaço limitado numa sombra cara? E numa época que nem se falava no início, né? Não, de jeito nenhum. O Carl Sagan, cara, eu assisti, não sei se era domingo, mas eu assistia Cosmos e adorava aquela parada. Eu assisti Cosmos pela primeira vez na faculdade. Mas com ele ou essa nova? Com o Sagan, com o Sagan. Ah, muito legal. Então, assim, eu conheci ele muito tarde na minha vida, queria ter conhecido mais cedo, porque depois eu comecei a ler os livros dele, eu li todos, assim, basicamente, né? Então, são livros excelentes. Fica uma dica de leitura aí, caso alguém queira uma coisa boa. O Mundo Assombrados pelos Demônios é dele ou não? É dele, mas não foi o livro que eu mais gostei dele. Não, qual foi? Variedades da Experiência Científica. Cara, isso é jovem dele. É meio que uma transcrição de uma série de palestras que ele deu. E o Sagan como palestrante, como pessoa que falava em público, ele era excelente. Ele tinha, sabe, o dom da palavra, assim, de te fazer ficar engajado naquele assunto. E eu acho legal como ele consegue pegar conceitos. As pessoas, vocês estão ouvindo a voz dele, devem ter gente que está com sono, em sono não lendo, é normal, você não está desde o começo da live. Esse tom da voz dele é assim mesmo, cara. Eu até, eu peço desculpa se eu estou entediando vocês em algum momento, tá? A voz é muito bacia, né, cara? Mas é, essa é a minha voz natural e eu sou tipo o Digley Puff da vida real. Então, é isso que temos para hoje. E o Caos, cara, eu quero ver essas palestras dele, essa transcrição. Então, é muito bom esse livro, vale a pena. E é sobre vários assuntos, ele fala? É, ele vai cortando em vários assuntos e depois, inclusive, tem a transcrição das perguntas que as pessoas fazem. Então, por exemplo, tem perguntas lá, tipo, ah, você acredita em Deus? Tipo, o que é vida? É excelente. Vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido. E outro livro dele que eu gostei muito também foi o Cérebro de Broca, que fala sobre também consciência, desenvolvimento e evolução. E não ficou velho. Ah, provavelmente ficou, mas do jeito certo. Entendi. Tipo assim, ele... Ainda dá para ser lido hoje e é interessante. Sim, até porque, se eu não me engano, a Andrew Yen, que foi a esposa dele até o final da vida dele, ela continuou com o trabalho de revisão das obras dele. Então, quando eu assisti Cosmos, já era o Cosmos com o começo que ela aparecia falando. Muitas das informações que estão aqui hoje estão desatualizadas, porque isso foi feito na década de 80, já era, tipo, sei lá, anos 2000, alguma coisa assim. Então, tipo, foi refeito muita coisa, né? Entendi. E falando sobre esse lance de mandar as nossas mensagens, tipo, a gente tentando fazer contato.